E pra receita de hoje, então, nós vamos precisar de 100 gramas de manteiga, margarina ou gordura vegetal, tá? Qualquer um dos três, só que você tem que derreter assim, olha, pra ficar em líquido, tá? Vamos precisar de 100 ml de água fria, 12 gramas de gelatina incolor, 100 gramas de glucose, duas colheres das de chá de CMC, eu até separei aqui, deixei aqui, olha, pra vocês verem o que é, e tem muita gente que conhece, outros não, então é isso aqui, ó, vende assim, esse potinho aqui eu paguei R$7,50, tá? Mas vem cheio e eu vou usar só duas colheres de, vou usar só duas colheres de sobremesa, então rende muito. Pra essa receita nós vamos precisar também de açúcar impalpável, tá? Ou açúcar de confeiteiro. Qual é a diferença? Porque esse açúcar aqui, ele vem com 3% de amido de milho, então tem que ser ele, tá? Não precisa ser essa marca, mas tem que ser o açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável. Vamos precisar de essência do sabor que você quiser, você pode usar de abacaxi, morango, tifruti, cereja, eu vou usar de baunilha mesmo, que eu quero essa pasta americana bem neutra. E esse aqui é o ingrediente que não pode faltar, por quê? Porque é ele que vai deixar a sua pasta americana bem branquinha, tá? Uma pasta americana que depois você pode colorir da cor que você preferir, mas se você não colocar esse corante branco, esse aqui é o branco leite, você não vai conseguir a cor de pasta americana de verdade, tá? Então vamos lá, vamos precisar também de um bol e de uma peneira. E uma espátula. Então o primeiro passo é hidratar a gelatina aqui na água, ó. Pegou a gelatina, põe aqui na água, põe aos poucos, hidratou, que é a parte que você põe, você põe de novo, ó. Você pode pôr tudo de uma vez, mas aí você tem que mexer, tá? Porque ele tem que hidratar, ó. Você colocar tudo de uma vez, às vezes fica uma pelotona e não hidrata direito. Aí, deixa hidratando, quando hidratar a gente vai levar ao microondas por quinze segundinhos ou você pode levar em banho-maria na panela mesmo, tá? E aqui a glucose também, você vai pegar essa glucose e vai derreter ela no microondas em quinze segundinhos ou em banho-maria, tá bom? Vou levar os dois pra derreter e já volto pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, enquanto isso, enquanto derrete, nós já vamos peneirar meio quilo de açúcar, tá? Essa receita eu peço meio quilo, mas é assim. Se você for fazer com meio quilo de açúcar, você separa um quilo, porque a gente vai usando e dependendo do calor do ambiente, essa massa vai ficar mais mole ou mais dura, tá? Então aqui eu vou colocar meio quilo, mas você separa um quilo. Se você for fazer a receita dobrada, um quilo de açúcar, aí você separa um quilo e meio de açúcar, tá bom? É assim que funciona. Eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo, que tem que ser peneirada, porque esse açúcar vem com aqueles granuladinhos e aí a gente gosta do açúcar bem fininho, tá? Então vou peneirando aqui meio quilo e já mostro pra vocês. Você pode fazer no bowl ou diretamente na pedra, tá? Eu gosto de fazer no bowl e depois passar pra pedra. O açúcar já está peneirado, olha, gelatina derretida, manteiga, gordura vegetal derretida, o glucose também derretida. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o CMC, gente, olha, e colocar direto na farinha. E esse CMC é uma colinha, tá? Então ele não pode misturar diretamente no líquido, tem que ser diretamente aqui na farinha, você dá uma peneiradinha nele também, ó, pra gente misturar. Na farinha não, né, gente? No açúcar. Tem que despejar o CMC direto no açúcar. E aí agora a gente faz uma cavidade aqui, ó, pra gente ir colocando os ingredientes líquidos, né? Vou colocar a manteiga, vou colocar a gelatina. E agora a glucose também, aqui. Chama glucose de milho, viu, gente? Mas é glucose, é esse açúcar aqui, olha. Esse meladinho aqui. Você vai mexendo assim, olha, e vai juntando os açúcares, tá? Vai pegando aqui, olha, do que tá já próximo do líquido. Lu, mas é só isso pra fazer pasta americana? É só isso, meus amores. Só, claro que o processo, ele é, requer paciência, né? É, cuidado, mas é só isso aqui. Vai ficando pesadinho aqui, olha. Mas eu gosto de fazer essa primeira etapa aqui no bowl, porque não desperdiça açúcar. A não ser, às vezes, se eu jogo o açúcar fora, né? Eu vou batendo aqui, o açúcar vai pulando, ó. Agora a gente mistura tudo. Até sumir esse açúcar, hein? Ficar tudo envolvido na pasta. Olha aí, meus amores, estão vendo? Ó, olha o jeito que fica. Por isso que eu falei, que é meio quilo de açúcar e reserva mais meio quilo. Porque agora, a gente vai peneirando o açúcar aqui em cima. Olha. E vamos mexendo. Enquanto a massa for pedindo açúcar, a gente vai colocando, tá? É claro que essa massa não pode ficar muito dura nesse primeiro preparo aqui. Por quê? Porque ela ainda vai pra geladeira, pra endurecer por 12 horas. E só depois que ela fica na consistência que a gente realmente precisa. Mas ela tem que ficar bem mais firme que isso, tá? Então, vamos colocando açúcar e mexendo. E eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que tem que ficar. Agora aqui, a gente já vai colocar, olha. Vou colocar duas colheres de chá de essência de baunilha. Vocês estão vendo que ela vira uma cola mesmo, ó. Ela já fica bem elástica. Olha aí, meus amores. Já tá bem desgrudando, olha. Agora a gente vai trabalhar com ele na pedra, tá? Então, você limpa bem o seu ambiente aí que você vai trabalhar. O seu recipiente, a sua pedra. E aí você vem, olha, com o açúcar. Penera. Vou colocar mais um pouquinho. E agora a gente vai colocar aqui, ó. E gruda, viu, gente? Vou colocar. Vou colocar aqui pra eu conseguir desgrudar. Olha aí. Agora, ó, ele ainda tá grudando muito na mão, tá vendo? Então, a gente vai, ó, vai trabalhar com a espátula. A Lula não tem espátula, gente. Pega alguma coisa que dê pra você virar assim, ó. Só pra te ajudar, tá? Se não tiver, faz sem. É que a espátula é bom pra raspar bem a pedra. Aqui a gente já vai colocar o corante branco, tá? Ó. Vamos ver aqui quantas colheres eu vou colocar. Uma. Mas uma não é suficiente. Então, eu vou começar com duas colheres de sopa. Duas. Duas. Se você quiser, pode pôr luva, tá? É que eu não consigo trabalhar com luva. Ó. Esse ponto aqui dessa massa está perfeito. Ela ainda tá grudando, ó. Tá vendo? Mas o que que acontece? Eu vou levar ela pra geladeira por doze horas. Então, a gelatina vai fazer feito. O CMC vai fazer feito. A glucose vai fazer feito. Depois que tiver geladinho. Então, ela vai ficar bem firme, tá? Então, ó. O ponto da massa é esse aqui, ó. Quando você conseguir fazer um slime com ela, tá vendo? Ó. Ó. Ela tá. Ela vai cair, mas ela vai cair devagar, olha. Ela não vai cair de uma vez, tá vendo? Ó. Viu? E esse é o ponto da massa. A gente vai enrolar mais um pouquinho aqui e nós vamos embrulhar. Olha aí, meus amores. A massa já tá pronta aqui. Agora a gente vai colocar num plástico. Não vai deixar ficar nenhum arzinho dentro do plástico, tá? Vamos tirar todo o ar. Ó. Tirou todo o ar. E nós vamos levar pra geladeira. Vamos levar pra geladeira por doze horas, tá? Essa pasta americana, só essas primeiras doze horas que ela pode ficar na geladeira. Depois ela vai ser conservada até por trinta dias mais fora da geladeira, tá? Porque se você deixar ela dentro da geladeira durante trinta dias, ela vai mofar e não vai prestar. Então só essas primeiras doze horas que a gente precisa que os ingredientes firmem pra gente modelar ela, pra gente abrir e ficar uma pasta americana top, tá? Então eu vou levar ali por doze horas, depois de doze horas eu vou voltar pra gente finalizar. E doze horas depois, meus amores, vamos lá ver como que ficou nossa pasta, olha. Ó, muito boa, por sinal, bem dura, que é assim que ela tem que ficar, ó, bem consistente, tá vendo? E aqui eu já vou polvilhar um pouquinho de açúcar pra gente abrir. Aqui a gente vai ter que sovar ela mais um pouquinho, tá? Ó, e abrindo assim, ó, você vê que ela já tá bem elástica. O que faz ela ficar elástica assim, tem essa elasticidade, é o CMC, tá? É uma colinha que dá elasticidade pra massa. Aí você vai abrindo, assim, e polvilhando o açúcar. O ponto, gente, é o ponto que estiver desgrudando da mão e você estiver conseguindo modelar. Ó, você vai fazer igual massa de pizza, tá vendo? Vai abrindo. Só que aqui a gente vai sovar ela por mais uns quatro minutos ainda. Vou sovar ela aqui com açúcar. Quanto a massa for pedindo açúcar, você vai dando açúcar, tá? Até desgrudar da mão. Então vamos sovar mais um pouco. Gruda, ó, tá vendo? Ela gruda mesmo e não pode ficar assim. O ponto da massa não é esse. Então, vamos lá, botando açúcar. E sovando. Olha aí, meus amores. A consistência que a massa tem que ficar é essa aqui, ó. Não gruda mais na mão, não gruda mais no recipiente. E a gente gastou aqui aproximadamente, é, novecentos gramas de açúcar, tá? Então, por isso que eu falo, separa o açúcar. Porque mesmo depois que você guardar essa massa aqui, ó, ela vai, na hora de você abrir ela de novo, você vai precisar de açúcar, tá? Então, olha, é com o açúcar que a gente faz. Então, vamos abrir ela agora pra vocês verem como é que ela fica abertinha. Você vai pegar um rolo, né? Vai polvilhar um pouquinho de açúcar. Vai abrir. Ó. Vem que é uma massa bem elástica, olha. Tem um espaço aqui que não tá ajudando muito. Mas essa quantidade que a gente fez aqui, dá pra vocês cobrirem um bolo, olha, de dois quilos tranquilamente, de até mais, viu? Até maior. Vou abrir ela bem pra vocês terem uma noção, assim, da elasticidade da massa. E vê, ó, que ela fica uma massa lisa, tá vendo, ó? Ó. Onde tiver grãozinho de açúcar, você só vem com o rolo e vai desfazendo. E aí, ó, olha a elasticidade da massa, tá vendo, ó? Pode modelar, pode fazer do jeito que você quiser, que ela é uma massa muito boa, ó. Tá vendo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lu, e pra colorir? Pra colorir, você vem aqui com o corante da sua preferência, tá? Pode ser corante em pó ou corante líquido. Eu prefiro colorir com corante líquido, tá? Aí vai pedir mais açúcar, é claro, na hora de abrir. E? Cansei. Cansei, meus amores, que essa massa, ó, pesa, viu, um pouquinho. Então, olha, pra guardar, Lu, essa massa não é uma massa que tem conservante. Então, o que é que você vai fazer com a pasta americana? Você vai pegar ela, vai embrulhar, enrolar num papel filme, colocar dentro de um refratário, tampar e guardar fora da geladeira. Ela dura por até 30 dias, tá? Então, se você for fazer um bolo pra sábado, faz ela na segunda e já deixa, pode fazer tranquilamente. Mas não passe de 30 dias porque ela não tem conservante, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no joinha, se inscreve aqui no canal. Prontinha a nossa massa, a gente vai colocar num plástico. Vou colocar no mesmo que tava, olha. Um plástico, vamos fazer assim pra não entrar ar. O importante é não pegar ar, tá? Ó. Gente, um outro detalhe. Se você for fazer a pasta americana pra vender, você pode vender ela assim. Não precisa você decorar bolo, você faz a pasta pra vender pras pessoas decorarem bolo. Então, aí você não usa esmalte nas unhas. Se preciso for, você usa até uma luvinha, tá? Porque higiene é tudo quando a gente vai trabalhar com vendas, tá? Ai, Lu, mas você tá com esmalte. Pois é, mas eu tô fazendo aqui só pra demonstrar pra vocês, tá? E pra minha família mesmo e meu esmalte não saiu. Então, é muito importante esse tipo de higiene na hora de vendas, tá bom? Toquinha, tudo isso é muito importante. Isso aí vai contar muito no seu currículo, tá bom? E ó, fez assim. Vou botar aqui, ó. E vou tampar. Agora, a partir daqui, pode ficar aqui 30 dias. Não leve a geladeira, porque se você levar a geladeira, vai suar e vai mofar, tá bom? E aí, eu fou E aí, eu vou botar aqui. E aí, eu vou botar aqui. E aí